essa onipresença digital. É quando você tem, por exemplo, aqui a rotina e uma agenda. Quando você tem uma rotina e uma agenda, você sabe o que fazer. Vou dar um exemplo aqui. Você sabia que hoje é muito melhor você focar em conteúdo com qualidade do que quantidade? Então, hoje, a gente produz mais conteúdo de qualidade do que em quantidade. A gente não posta seis vezes por dia. A gente, às vezes, faz um post, mas é um post bem feito com alta qualidade. No YouTube, a gente faz um post de alta qualidade uma vez por semana. Porque, gente, a gente quer a nossa paz mental. A gente não quer ser escravo do conteúdo. A gente quer viver a nossa vida. A gente quer descansar. A gente quer viajar. Vocês querem ficar com os filhos de vocês. Tem rainha que falou. Eu tenho um filho pequeno. Eu tenho um negócio. Eu sou numeróloga. Eu sou, sabe? Eu sou psicóloga. Eu tenho um filho pequeno. Eu não posso destinar sete horas do meu dia estar produzindo post para uma única rede social, gente. Quando a gente fala que hoje entramos num lugar onde é muito mais sobre qualidade do que quantidade, nós falamos isso por duas razões, tá? A gente sempre, sempre, mesmo intuitivamente, sem saber muito do que se faz em Instagram, o que não se faz. A gente sempre priorizou qualidade. Sempre. A nossa quantidade, a nossa quantidade, porque sem volume ninguém cresce, isso é um fato. A nossa quantidade sempre foi focada na qualidade. Ou seja, eu vou fazer volume, eu vou fazer em volume, eu vou estar presente. Tá, vou estar. Mas de que jeito? É do meu melhor jeito. Não é volume por volume. É do meu melhor volume. É a minha melhor expressão, é a minha melhor presença. Sempre foi assim. Então, a gente se fazia presente com mais intensidade no vídeo. Eu não sou melhor no vídeo? Tem rainha que é melhor no vídeo. Na escrita? Tem rainha que é... Dá um show na escrita. Dá um show no e-mail, né? No e-mail, numa cópia. Uma legenda, uma boa cópia, sabe? Bons textos pro seu Telegram. Tem rainha que arrasa. Poderia estar fazendo volume de presença ali. Mas é porque falaram que é sobre quantidade de post no feed. A rainha não tá entendendo nada. Ela não tá conseguindo construir volume em cima de sua qualidade. Cada uma tem a sua própria qualidade aqui. Cada uma tem o seu melhor formato de fazer. Então, quando a gente fala que hoje é qualidade acima de quantidade, é sobre isso. Não é quantidade de posts. É qualidade em sua melhor produção, porque isso envolve. E, no segundo lugar, a maioria das pessoas que acreditam genuinamente que é pra fazer muito volume de posts para Instagram, são pessoas que têm equipe pra isso. São pessoas que já trabalham com isso, já são desse segmento, já atuam com isso expressivamente. Pra elas, é gostoso porque faz parte da personalidade, faz parte das operações, faz parte. Trabalha com isso há muito tempo. Então, é muito mais simples pra uma pessoa que já está nesse universo produzir seis posts por dia só no Instagram. Muito mais simples do que pra uma pessoa que não tá nesse universo, como eu não estava. Então, quando a gente também fala muito mais sobre qualidade acima de quantidade, a gente também está falando sobre venda. porque chega, se você chega, Rainha, pensa assim, ah, eu tenho que fazer quantidade, porque a quantidade é só a quantidade, é dar o cheque, é produzir, produzir a quantidade. A quantidade do teu melhor formato? Não, não, não necessariamente. A quantidade, quantidade. Eu pergunto pra você, tá, mas essa quantidade excessiva, esse volume, ok, faz todo sentido, mas é com que propósito? Ai, Clarinha, com o propósito de crescer. Crescer o quê? Ai, Clarinha, crescer engajamento, pra quê? Ai, Clarinha, pra aumentar o número de seguidor, pra quê? Ai, Clarinha, pra eu ser vista, pra quê? Cristiana, se a tua intenção, com o teu trabalho, produzindo conteúdo numa internet da vida, numa plataforma linda, ampla, como essa aqui, como nunca antes experimentamos, se a tua intenção não é vender, tem alguma coisa muito errada, da minha rainha, com a sua rotina e com a sua visão de negócio. A ideia da qualidade acima da quantidade, ou seja, o seu melhor formato, no seu melhor jeito, no seu melhor fluxo, no seu melhor ritmo, isso acima de quantidade pela quantidade, vazia, só pra bater o cheque, é sobre você conseguir se conectar mais profundo com o seu cliente e aumentar a sua possibilidade de vender pra ele. Se você tá na internet produzindo conteúdo, a tua intenção não é vender, rainha, tem alguma coisa muito errada com a sua visão de negócio, porque esse tempo que você tá, tem que entender, esse tempo que você tá gastando, minha deusa, ele tem que voltar pra você.